O que é isso agora? É uma mergulha isso. Ali que vai entrar na área e não é amarelo. Vamos lá. É para a canta do... GOLO! Vamos lá. Vem cá, bolo, meu irmão. Vem cá, bolo, meu irmão. GOLO, 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 GOLO. GOLO, 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 GOLO. GOLO, 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 GOLO. GOLO, 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 GOLO. GOLO, 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 GOLO. GOLO, 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 GOLO. GOLO, GOLO, GOLO. GOLO, GOLO, GOLO. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL